A espécie humana está habituada a medir o tempo em horas, dias e anos. São escalas de tempo relativamente curtas, mas suficientes para medir o tempo das nossas vidas. Até 26 de dezembro de 2004, a humanidade não tinha visto um tsunami, e a prova disso foi o desconhecimento na Indonésia, ou o que se passava no mar após o enorme sismo. O tsunami de 2004, foi das catástrofes naturais mais mortais de sempre e muitas vidas teriam sido poupadas se reconhecessem a iminência do tsunami. Mas trouxeram ao conhecimento geral um evento que até ocorre frequentemente e a prova disso surgiu menos de 7 anos depois a 11 de março de 2011, quando um sismo de magnitude 9,1 gerou outro grande tsunami no Japão. Mas os maiores tsunamis poderão surgir não de terra motos, mas provocados por deslizamentos em ilhas ou picos submarinos, acontecimentos mais raros e ainda não vistos na história recente. Nunca assistimos a uma catástrofe desta natureza, no entanto em quase todas as ilhas e picos submarinos vulcânicos, já ocorreram deslizamentos. Estes deslizamentos podem ser gerados por sismos ou por atividade vulcânica. As explosões recentes no vulcão Cumbre e Veja levantam novamente receios em toda a bacia do Oceano Atlântico. O cenário apocalíptico não é novo e os próprios geólogos referem valores muito diferentes para a dimensão do deslizamento, entre 80 a 500 km³. O tsunami daí resultante simulado em computador também varia, com ondas a chegar à América entre 2 a 40 metros. Ninguém sabe o que poderá ocorrer nos próximos dias se é a actividade vulcânica ou sísmica aumentar. Nesta imagem de batimetria, podemos ver o relevo submarino das Ilhas Canárias e a quantidade de deslizamentos que já ocorreram. Salientamos 3dk segundo ilhas, onde surgem datados os seus deslizamentos, 3 dos quais ocorreram na Ilha La Palma. Fazem parte do processo normal de crescimento das ilhas e, embora sejam comuns a nível geológico, para a escala humana são tão raros como distantes no tempo. Imagens do vulcão Cungribeja, a quase 2 km acima do nível do mar, que parem no enorme desnível até ao oceano, que têm cerca de 3 km de profundidade nas proximidades da costa. Vulcanólogos, falam para já que existe o risco imediato de colapso da cratera, que pode quebrar pelas diferentes bocas vulcânicas e atingir novas áreas na Ilha. Mas os receios existem, mesmo em locais tão distantes como no Brasil ou norte da América. O motivo é o receio de um deslizamento, de parte da Ilha La Palma para o mar, o que originaria um tsunami gigantesco no Oceano Atlântico. Parte do cone do vulcão, colapso no dia 25 de setembro, o que fez aumentar o fluxo de lava. No dia seguinte, apesar da lava ainda não ter chegado ao mar, verificou-se uma pequena derrocada. Supondo que o vulcão abria mais crateras, ou que a intensidade sísmica aumentava, fragilizando ainda mais a falha, a evacuação dessa parte da ilha e zonas costeiras próximas seria recomendada. Recordo que a simulação não é para lançar o pânico, pretendo apenas mostrar quais poderiam ser as consequências hipotéticas de um deslizamento de 500 km³ de La Palma e como reagiriam as forças da natureza. Na Península Ibérica, a região sul seria a mais afetada, com o Algarve, Lisboa, Noelva e Cádiz a sofrerem uma catástrofe histórica de dimensões superiores às de 1755. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti